Olá, bom dia alunos do Nunoano, professores que laçam, ciências, estamos aqui para responder no momento de correção das atividades que eu passei para vocês, na atividade sobre matéria. E eu gostaria de pedir que quando vocês assistirem esse vídeo, lá embaixo nos comentários, você escreva seu nome e que nono que é, nono A ou nono B, para eu saber quem é que está participando, porque é importante saber, eu estou vendo que pouca gente está participando, então eu preciso saber quem são esses poucos, para valorizar quem está assistindo os vídeos, seja dos vídeos da leitura do texto, da explicação do texto, como agora da correção também. Tá bom? Então, por favor, lá embaixo você vai e faz o seu, coloca seu nome e ano, tá? Nono A ou nono B, tudo bem? Então, vamos lá. Essa aqui, ah, e você pode também dar o like, né? Você pode se inscrever no canal e dar o like. Tudo bem? Então, vamos lá. Começando a nossa atividade, a nossa correção, né? Explique com suas palavras, como a ideia de que a divisibilidade tinha um limite pode ter influenciado na concepção da ideia da partícula. Então, aqui é uma pergunta onde está aberta para você responder, tá? É para você pensar baseado no que você leu no texto, o que você entendeu no texto, no que se refletiu sobre ele, né? Porque lembra que na época esse pessoal não tinha laboratório, não tinha equipamento, não tinha nem régua, para você ter uma ideia, né? Não como a gente conhece hoje, eles deviam ter alguma coisa para medir, mas como é que você vai medir uma estrutura que você não vê, né? Que ela é microscópica, né? Como é o caso dos átomos, aí a ideia de partícula. Então, é legal, assim, essa ideia de divisibilidade, quer dizer, de dividir alguma coisa. Você olha para um material, você olha aí para o teu computador que você está olhando agora, uma borracha, uma caneta do lado, é feito de matéria. Até onde vai essa matéria que forma essa caneta, esse lápis? Entendeu? Então, tudo consegue um dia chegar, tudo é divisível? O átomo é a menor partícula? Hoje a gente sabe que não, dentro do átomo tem outras partículas, né? Então, levantar essa ideia, fazer você pensar a respeito, não é para você responder para tirar nota. É para perceber que a gente consegue pensar. Imagina, os caras não tinham nada e só passavam o dia refletindo, filosofando. Por isso que eles eram os filósofos, eles ficavam pensando em respostas para explicar o mundo, o universo, ou coisas que eles mal conseguiam ver, mas eles tentavam explicar. Isso foi um avanço da capacidade de pensar do ser humano, que nenhum outro ser vivo tem essa capacidade como nós temos. Então, nós temos que aproveitar bem desse dom que nós temos e tem muita gente que não usa, né? Então, mas usa isso a seu favor, para pensar a respeito. Tudo bem? Então, é isso. O átomo. Então, pensa sobre essa ideia de divisibilidade, se tem um limite, né? E se influenciou-se a concepção da ideia de partícula. E escreve lá o que você pensa, é a sua ideia, não tem certo e errado, é uma ideia que você tem, tá bom? Agora, o item B, ele fala, Por que o conceito de vazio era uma necessidade para a teoria de Leucipo e Demócrito sobre os átomos? Bom, baseado no que você leu, né? Então, é porque as partículas, elas necessitam de um espaço vazio para se movimentar e interagir entre elas, né? Interagir entre si. Então, essa é a concepção do vazio, tá? Que depois foi realmente confirmado em algumas teorias que surgiram depois. O item 2. Explique as diferenças entre o modelo atômico proposto por Leucipo e pelo Demócrito e o de Dalton. Então, vamos lá. O Leucipo e o Demócrito, eles propuseram que o átomo é a menor unidade da matéria. Que os objetos físicos, eles são constituídos por arranjos diferentes de átomos e vazio. E que as propriedades dos materiais dependem da natureza e do movimento dos átomos que o constituem. Agora, já o Dalton, ele veio dizendo que ele considerou a massa, que ele viu que tinha massa, os átomos, como uma propriedade que diferenciava os diferentes tipos de elementos, de átomos, desculpa. E aí sim, depois veio o nome de o surgimento de elementos químicos, que cada elemento químico tem uma massa diferente. Então, essas são as diferenças entre os modelos propostos. O modelo atômico proposto pelo Leucipo e o Demócrito e pelo Dalton. Tá? A terceira pergunta, lembrando que a eletricidade é o movimento de partículas em carga elétrica. Então, o que é a eletricidade? O próprio nome fala. Eletricidade é o movimento de partículas que tem carga elétrica. Tá? Por um meio. E que, de acordo com o modelo atômico de Dalton, o átomo era indivisível, que não dá pra dividir. Então, deduza. Por que o modelo atômico proposto por ele não explicava a eletricidade? Qual era o problema da teoria do modelo atômico de Dalton para explicar a eletricidade? Bom, é que lá no modelo do Dalton, ele considerava o átomo que ele era indivisível. E o átomo inteiro, ele deveria fluir, o que faria com que esse objeto se desfizesse. Tá? Então, o surgimento ali que nós vamos ver depois da história do núcleo no centro do átomo, em volta desse núcleo, a eletrosfera, onde ficam os elétrons, e aí ligado à eletricidade, né? Seria a explicação mais adequada para explicar o funcionamento da eletricidade que corre por um fio. O 4. Explique por que os resultados do experimento com lâminas de ouro de Rutherford e sua equipe permitiram deduzir que, primeiro A, depois B, o núcleo era muito pequeno, denso e positivo. Como é que eles deduziram isso quando eles fizeram a experiência? Bom, denso, positivo e com grandes espaços vazios, por quê? Isso está lá no texto, por isso que é importante ler e interpretar. Porque poucas partículas apresentaram grandes desvios de trajetória. E uma quantidade menor ainda foi ricocheteada em função da repulsão elétrica. Uma vez que as partículas alfa apresentam carga positiva, concluiu-se que toda a carga positiva do átomo estaria concentrada em uma região muito pequena, que era, então, o núcleo. E o B? Como é que eles deduziram que existiam grandes espaços vazios entre os núcleos? Bom, eles concluíram que o átomo, então, ele possuía grandes espaços vazios porque a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro sem sofrer um desvio significativo na sua trajetória. Então, aquelas que batiam e refletiam e tinham aquelas que passavam reto. Então, daí, foi essa ideia do esforjamento de grandes espaços vazios. 5. Qual foi a principal suposição feita por Rutherford ao elaborar seu modelo atômico? Bom, se o núcleo fosse composto apenas de prótons, como foi questionado, ele não seria estável, pois as cargas de mesmo sinal, como a gente viu, elas se reperem. Então, o Rutherford, ele supôs a existência de outro tipo de partícula que não teria carga e manteria, então, a estabilidade lá dentro do núcleo, diminuindo, então, a repulsão entre os prótons. E essas partículas, elas foram posteriormente identificadas, né? E elas receberam o nome de nêutrons, porque não tem carga nem positiva nem negativa. Certo? E, por último, agora, o sexto. Na verdade, o sexto eu vou mais ler do que... A resposta é mais curta do que o exercício em si. Então, vamos lá. Rutherford, ele conduziu com sua equipe uma série de experimentos. Neles, eles bombardeavam finas lâminas de ouro com partículas alfa, com o objetivo de estudar os desvios dessas partículas ao interagir com as lâminas de ouro. Isso é a descrição do experimento lá no livro que o Rutherford fez. Então, Rutherford e a equipe poderam observar que a imensa maioria das partículas alfa atravessava a fina lâmina de ouro. Uma pequena porcentagem tinha a sua trajetória desviada, e uma porcentagem ainda menor, mínima, era refletida. Então, os dados obtidos embasaram um novo modelo atômico. Em relação ao modelo atômico proposto por Rutherford, afirma-se que... Aí ele colocou quatro afirmações aí. Vamos ler e depois ver quais que estão corretas. A primeira afirmação é de que o átomo é constituído por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Tudo bem? Isso está certo. Dois. O átomo é constituído por grandes espaços vazios? Sim, nós vimos tudo isso até agora. O 1 e o 2 estão corretos. Três. Então, já podemos dizer que... Aí, para perguntar nas afirmativas corretas, são apenas... Até agora, o 2. Vamos ver se o 3 é. Os elétrons estão situados na superfície dos átomos, em uma esfera de carga positiva. Em uma esfera de carga positiva. Incorreto. Porque os elétrons, eles estão na eletrosfera, e não na superfície de uma esfera de carga positiva, porque os elétrons são negativos. Tá? Então, o 3 está incorreto. E o 4? 4. Os elétrons estão aderidos aos prótons, pois estes têm carga positiva e aqueles, carga negativa. Está incorreto também. Porque os elétrons não estão ligados aos prótons no núcleo dos átomos. Os elétrons estão, agora, de uma maneira geral, a ideia do átomo. Os elétrons, eles giram em volta do núcleo, na eletrosfera, e têm carga negativa. Enquanto os prótons estão no núcleo, junto com os nêutrons, e os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga. Por isso, o nome nêutron. Então, as afirmativas corretas são apenas a 1 e a 2. Então, a resposta é o item A. Difícil? Não. Lendo e interpretando. Então, isso é para vocês terem uma ideia, né? Como é que a gente faz a leitura, como é que a gente responde. Tudo bem? É isso, gente. Então, essa foi a correção. Lembrando que coloca lá embaixo o seu nome completo, ano e turma. Deu saber quem é que está assistindo aqui os vídeos. Tudo bem? Então, tá, gente. Um abraço e até a próxima semana, próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.